Uma boa noite a todos, eu cumprimentei os desencarnados, agora eu quero cumprimentar os desencarnados, boa noite pessoal, assim que eu gosto, com alegria, vamos agradecer a Deus, nosso pai, a Jesus, nosso mestre, por essa oportunidade maravilhosa, que ele nos concede a cada um de nós, de estarmos aqui hoje nessa casa abençoada, nessa casa de paz, de amor, de caridade, para mais uma noite de estudo, de aprendizado, dessa doutrina maravilhosa que Jesus nos ofertou, e que tem ajudado a tantas pessoas, a todos nós, não é verdade? Eu fico muito feliz quando eu vejo tantas pessoas que numa segunda-feira, como diz no linguajar mineiro, segunda-feira brava, e vocês deixarem os seus afazeres, o seu descanso, enfim, para estarem aqui hoje, nesta casa, para aprender um pouquinho mais desses conhecimentos maravilhosos que Jesus nos ofertou através da doutrina espírita. E essa lição, meus queridos, do livro Vinha de Luz, que eu gostaria inclusive de sugerir para vocês, nós temos vários livros de Emmanuel psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier, e esse é um deles, nós temos também Pão Nosso, tem um livro que eu gosto muito, que tem uma lição maravilhosa, então são vários livros de Emmanuel que vem nos aqui brindar com essas pérolas. E essa lição especial de número 57, não te afastes. Emmanuel pega uma passagem aqui, uma fala de Jesus, está no Evangelho aqui, na passagem de Mateus, capítulo 6, versículo 13, quando Jesus falou assim, mas livra-nos do mal, olha só, Emmanuel então vem contextualizar o que Jesus quis dizer com essa frase, mas livra-nos do mal, Emmanuel fala assim para nós, a superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados, impossível recolher o ensinamento, fugindo a lição, ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, em descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se, desde então, aos mais nobres testemunhos, defendem-se contra os homens, como se estes não lhe fossem, aqui irmãos, no caminho evolutivo. Enxergam espinhos, onde a flor desabrocha. E condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor, para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com Cristo, esquecendo-se de que o mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvindo que Jesus rogou ao Senhor Supremo, nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim, em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O mestre não fugiu aos discípulos, estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens, estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal, traduz igualmente espírito de serviço até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a ele, te liberte do mal, mas não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Nossa gente, essa lição, sexta-feira passada, por coincidência ou não, foi a lição que foi lida na nossa reunião mediúnica de desobsessão. Toda a nossa reunião de desobsessão, antes do início das atividades, a gente leu uma lição do livro Vinha de Luz. E sexta-feira passada foi exatamente essa lição também, que hoje estamos estudando aqui junto com vocês, olha só. E é muito incrível essa lição, porque ela nos leva, meus queridos, aqui a grandes e profundas reflexões. Na verdade, a gente não precisaria de falar mais nada aqui, não é? Emmanuel vem com a sua sabedoria, de uma forma tão sublime, vem aqui elucidar essa pequena frase que Jesus nos coloca aqui, mas nos livros do mal. E nós, meus queridos, nós somos eternos pedintes, que nós é uma pedição, não é? A gente pede tudo, a gente já nasce pedindo, não é? Já nasce pequenininho, pedindo, ah, que é mamãe, que é isso, e é o dia interpedindo, criança pedindo, cresce pedindo. E quando chega, depois que conhece um pouquinho as questões religiosas, a gente começa a pedir para Deus, ah, Deus me ajuda, né? E a gente vai rezar, rezar, a oração dominical, o Pai Nosso, não é verdade? Que é dividida em sete partes, e uma delas fala, no final, nos livrai de todo o mal, não é assim? Que assim seja, ou amém, como queiram. E aí a gente pede para Deus nos livrar de todos os males, e a gente vai pedindo. E tudo que acontece na nossa vida, a gente está pedindo. E aí, independente das questões religiosas, das denominações religiosas, a gente vai. Alguns fazem trabalhos, outros fazem promessa, outros fazem penitência, enfim, e tudo na base de troca. Tudo na base de troca. E sempre é assim, não, se o senhor me ajudar, quantas vezes já ouvimos essa fala, se o senhor me ajudar, aí eu vou ajudar também. Outro dia, um tempo atrás, eu vi, eu vi, uma pessoa que tinha comprado esses bilhetinhos de loteria, dessas, loteria mineira, que tem aquelas tirinhas, né? Ele comprou um monte, comprou uma cartela inteira daquilo lá. E ele foi, tirou uma. E eu vendo aquele negócio, né? E ele foi, colocou, o negro, colocou debaixo do pé da santa, um bilhetinho, uma tirazinha. Ele falou assim, ó, santa, você faz nós ganhar. Porque se nós ganhar, a senhora ganha também. Eu fiquei assim, eu achei aquilo, não é impossível que eu estou vendo uma coisa dessa, né? Então, tinha aquele negócio de colocar as doações e tudo. Ele colocou o bilhete da loteria, que ia correr ainda. Tipo assim, ó santa, né? Tá aqui a sua parte. É só fazer, dar os números, que aí a senhora ganha, né? E eu ganho, a senhora ganha. E quantas vezes eu falo assim, não, se eu ganhasse na loteria. Quantas vezes eu já ouvi isso? Se eu ganhasse na loteria, eu ia ajudar os pobres. Ah, principalmente se for na mega cena da virada, porque aí dá muito mais dinheiro, né? Muito mais. Aí eu ganho, mas aí eu ia, nossa, eu ia ajudar os pobres, eu ia comprar alimento, eu ia fazer doação. Mas é tudo na moeda de troca. Se Deus me ajudar, eu ajudo. E aí é só acontecer qualquer coisa na nossa vida, de ruim, que nós normalmente chamamos, ah, dificuldade, ah, a gente passando cheio de problema e tal, que negócio tudo, que a gente começa então na pedição. E aí vai, e pede, pede, pede e tal. Fica doente, nossa senhora. Aí começa, ai meu Deus do céu, nossa senhora. Aí vem, quem é da igreja católica corre em uma missa, quem é do centro espírita vem tomar passe e água frutificada. Fica bebendo até quase afogado tanta água frutificada para ver se sara, né, depressa. Não, e vocês tem que me ajudar e toma um passe. Não tem um passe mais forte, não. Outro dia chegou uma pessoa que falou, eu estou precisando de um passe, mas de um passe forte. Não é esse espaço normal, não. Preciso de uns passistas e de uns médios mais fortes. Porque o 30 está feio para o meu lado. E aí a pessoa só pedindo. Pedindo, pedindo por quê? E esquece de que quando está bem, esquece de agradecer. A gente não agradece nada ou muito pouco e pede sempre. Se está passando por um problema financeiro, pede a Deus para ajudar para pagar as dívidas. Se é um problema de doença, pede a saúde. Se é um problema no trabalho, pede um emprego melhor. E vai por aí afora. Até carro, pede para arrumar, ah, Deus podia arrumar meu carro. Agora Deus virou mecânico também, né. Tem que arrumar o carro, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo. E a gente vem só pedindo. E aí vai pedindo de que forma? Vai rezando. Rezando, 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 rezando. Para ver se Deus resolve os nossos problemas. Outro dia chegou uma senhora aqui. Muito católica, fervorosa. Veio aqui e estava passando por uma série de dificuldades na vida. Com relação a questão profissional de arrumar um emprego. Ela não conseguia arrumar um emprego. E ela veio aqui através de uma amiga dela, que é frequentadora aqui da casa. Uma amiga que ela gosta muito, que tem um carinho muito especial, que respeita muito. E ela veio meio que constrangida, até meio a contragosto. Porque nunca havia adentrado a uma casa espírita, né. Então, ah, não, eu não posso, eu tinha um centro espírita. E tinha um certo preconceito. E aí, isso é normal? Porque eu também o tinha. Eu, gente, quando eu entrei pela primeira vez no centro espírita, isso foi lá na Fraternidade Espírita de Mão Grátis, eu entrei morrendo de medo. Nossa! E eu sempre trabalho assim, né, de terno e cravata. E eu cheguei lá que eu suava, que eu bolhava as minhas costas de pavor. Porque eu tive uma experiência espiritualista num lugar, que onde desceu ali, né, de si, espírito de tudo quanto é jeito, e cachaça, e fumo, e cachimbo, e não sei mais o quê e tal. E o pau comendo, feio lá mesmo, aquele negócio. Eu falei assim, Deus, meu livro que é estranho daqui, ó. Esse tal de espiritismo, pra mim, é porque isso era espiritismo. Eu nunca mais volto num lugar desse. Isso eu era adolescente. Mas fiquei com essa situação dentro da minha mente. Quando eu fui frequentar, a primeira vez que eu entrei, né, através de um amigo meu na Fraternidade Espírita de Mão Grátis, lá em Belo Horizonte, eu pensava que eu ia chegar lá e ia acontecer um monte de coisa, né. Quando eu cheguei, eu vi um assento igualzinho, esse nosso aqui, ó. Tudo clarinho, tudo arrumadinho, né. Tinha uma mesa como essa aqui, tinha umas pessoas sentadas aqui. Mas tinha homem, tinha velho, tinha jovem, tinha mulher, tinha criança e tal. Um ambiente tranquilo, só gente, mas esquisito, né, esse negócio. E aí, eu sentei na última cadeira. Lá era o segundo andar, perto da escada. Se eu for eu ficar perto da escada, porque a hora que o bicho começa a pegar aqui, eu desço a escada correndo aqui, vazo aqui e não quero nem saber. Né, esse meu amigo pode ficar até com raiva de mim, não tem problema. Mas eu não volto aqui nesse lugar mais não. E sentei na última cadeira. E fiquei lá, né. Aí desligaram a luz e eu fiquei receoso. Aí fizeram uma prece. Muito bonita. Aí ligaram a luz e começou a palestra. E a palestra, naquela época eu passava por algumas situações de família, que é um monte de confusão e tal, como todos nós passamos. E aí, e parecia que o palestrante estava olhando pra mim assim, ó. Olha, eu estava lá na última cadeira. O cara estava olhando pra mim. Gente, está olhando pra mim? E a palestra servia só pra mim, parecia que estava sendo desenhada pra mim, né. E eu falei assim, esse povo é bruxo mesmo. Ele sabe tudo da minha vida e isso que ele está falando está acontecendo comigo. Nossa senhora. Eu abaixava a cabeça assim. Quando eu levantava, ele estava olhando pra mim, olha lá. E tinha umas 600 pessoas no salão. Eu tinha aquela sensação. Acabou, eram duas palestras. Acabou a primeira, começou a segunda. A segunda, aí ele estava enfiando o dedo na ferida mesmo. Gente do céu, esse povo sabe tudo da minha vida? Que coisa, né. No meio da palestra chega esse amigo meu, que era passista. E lá o passe é no meio da palestra. Não é no final como aqui não. Porque muita gente, Belo Horizonte, né. Pra evitar de ficar muito tarde, as pessoas vão ir tomar passe. No decorrer da palestra. Aí meu amigo chegou pra mim e falou assim, Vamos lá tomar um passe? Eu disse, não vou não. Tá bom aqui. Fica aqui mesmo. Vamos lá. Não vou não. Vamos, não vamos. O povo ficou indo pra mim, foi ficando com vergonha. Aí eu vou ter que ir, né. Então tá, eu fui. Morrendo de medo. Chego lá, entro na cabine. Uma cabine igualzinha a nossa aqui. Cabine de passe. Meia luz. Eu disse, ah, eu sabia. É aqui que o bicho vai pegar. Ai meu Deus do céu, né. Aí chegou a passista e falou assim, Ô meu filho, Feche os olhos. Faz uma prece pra Jesus. Eu disse, eu fechar o olho? Eu falei, mas nunca. Vou fechar um só. Aí fechei um olho só. Fez um Pai Nosso, mais ou menos, na decoreba, lá assim, né. E o caboclo lá, a senhora foi aplicando o passe em mim. Eu também fui ficando bom só. Fui recebendo aquelas energias. Eu não sabia nada do que era passe também, né. E foi ficando bom, foi gostoso, suai. Você sabe que esse tempo até é bom, né. Aí terminou assim, vai com Deus. Eu disse assim, acabou? Posso ir embora? Pode. Obrigado. Cheguei, voltei, sentei. Acabou a palestra. Fizeram uma prece, o povo começou a levantar pra ir embora. Aí meu amigo chegou e falou assim, bora? Eu disse, mas já acabou? Sim, acabou. Mas assim, acabou tudo? Acabou. Mas assim, acabou tudo, tudo mesmo? Eu disse, acabou, Sérgio. Mas assim, não vai acontecer mais nada? Eu disse, não, ué. O que você achou que ia acontecer aqui? Nada. Mas todo dia é desse jeito? Sim, todo dia é desse jeito. Ah, tá. No outro dia eu voltei. Mas eu voltei mais desarmado, né. Aí eu prestei mais atenção. E aí eu lembrei dessa história quando essa senhora chegou aqui no centro, toda assustada. E eu me vi nela. Falei, não, querido. Aí fomos conversando com ela e tal. E ela falando, nossa, Sérgio. Eu vim aqui hoje. Eu sei que talvez pode ser até pecado, né. De eu estar entrando num centro espírita, não sei o quê. Mas a minha amiga falou que eu tinha que vir cá pra poder pedir ajuda. Que eu não tô arrumando emprego e que isso aí, né, vocês iam me ajudar. E aí ela falou comigo um negócio de espíritos, que os espíritos também podem estar influenciando. E tudo. Aí contou a história dela toda lá, né, pra mim. Aí eu falei pra ela assim, tá certo. Nós vamos ajudar a senhora assim. Vai, vai. Eu já sei qual... E aí ela falou pra mim assim, e aí eu sou Sérgio, o que que acontece na minha vida? Eu não tô... Já tem meses que eu tô desempregada. Lá em casa já tá faltando, fazendo... Já tô com poucas coisas. Tá fazendo falta as coisas já. Eu acordo de manhã cedinho, cinco e meia da manhã. A primeira coisa que eu faço é em jejum, rezar o terço. Eu rezo o terço. Em jejum. Depois que eu vou fazer café. Depois, nove horas, eu assisto a missa no rádio. Quando é meio-dia, eu assisto a missa da televisão. Ali, e rezo. Quando é três horas, eu faço aqui a reza de novo do terço. E seis horas, eu rezo, eu faço a novena. E de noite, eu faço as minhas preces também pra dormir. Eu faço isso todo dia. Eu rezo o dia inteiro, Sérgio. E eu não arrumo emprego. Eu não arrumo emprego. Eu falei assim, tô compreendendo. E eu, nós vamos ajudar a senhora. Vai, vô. Eu já sei qual é o problema da senhora. Falei com ela. Sabe? Sei. É os espíritos? É os espíritos que não querem deixar arrumar emprego? Não. Não são os espíritos. Eu disse, o que é então? O problema da senhora? A senhora tá rezando demais. Ela voou pra mim assustar. Imagina uma mulher católica dentro do centro de espírito. Ela disse, a senhora tá rezando demais. O que a senhora tem que fazer? A partir de hoje, a senhora vai parar de rezar. Ela disse, meu Deus, onde é que eu fui entrar? Na casa do capeta, né? Ela olhava pra porta da saída assim e disse, meu Deus, o que é que eu tô fazendo nesse lugar? Não. A partir de hoje, a senhora tem que parar de rezar. Não, se você... Não, rezar não vale nada. Eu disse, não, mas rezar é tão bom. Eu disse, não, rezar não vale não. Rezar não resolve os nossos problemas. E ela, assustada, com os olhos regalados assim pra mim, né? Eu disse, a partir de hoje, a senhora vai parar de rezar. E a partir de agora, a senhora vai começar a fazer oração. Ela assustou assim, ela falou, como assim? Mas é a mesma coisa? Não. Rezar é uma coisa. Fazer oração é outra coisa. Oração é orar. E a ação. É a senhora orar pra Jesus. Orar a Deus. Orar pros amigos espirituais. Orar pro seu santo de devoção. A senhora deve ter alguns santos que a senhora deve gostar. Ora pra eles. Mas parte pra ação. Hora de manhã. Faz a sua prece sincera. Pega os currículos. Bota de baixo do braço. E vai pras empresas. Eu vou passar pra senhora aqui um monte de empresas que eu sei que tá precisando de gente. E a senhora vai nessas empresas. E a mora foi embora. Passou uma semana. Essa senhora voltou. Oi, Sérgio. Tudo bem? Foi empregada. Lógico. Tem uma passagem que Jesus fala assim. Ajuda-te que o céu te ajudará. Faça a tua parte. Que ele vai fazer a dele. Mas aqui o normal. Infelizmente. Ainda nesse rameirão comum que nós nos encontramos. Nesse estágio evolutivo do planeta Terra. É nós transferirmos. Toda a nossa responsabilidade pra Deus. E resolve o nosso problema aí. Mas como assim? Não foi ele que criou os problemas pra nós. Foi nós mesmo. A gente fez um monte de coisa errada. No passado. Nas nossas reencarnações passadas. Nessa também. Estamos colhendo os frutos. De todo o nosso plantio. E queremos que Deus tire as ervas da neia. Que dê frutos bons. Mas peraí. Não é assim que funciona. Quando coloca aqui. Ninguém sabe sem aprender. Não tem jeito. Nós estamos numa escola. O planeta Terra é uma escola. A reencarnação. É uma oportunidade maravilhosa. Que Deus nos oferta. Pro nosso crescimento. Pro nosso evolução. Somos alunos. E estamos passando por uma série de processos de aprendizado. E por que estamos reencarnados? Porque nós não fomos muito bem em várias matérias do passado. Ou seja. Como um aluno. Que na escola não foi bem. Na minha época. Na nossa época. A gente tomava bomba. Tinha que repetir o ano. Repetência. Não é assim? Hoje tem que pagar matéria. Aí você não foi muito bem em algumas coisas. Então você vem reencarnar novamente. Para você aprimorar. Se reeducar. E melhorar naquelas questões. Então o processo de reencarnação. É um processo de reeducação. E é isso que nós temos que ter essa consciência. E nós só vamos conseguir. Isso. Ou seja. Passar entre aspas de ano. Se nós abraçarmos essa causa. Nos melhorarmos. E nós sabemos. O que nós temos que melhorar. Cada um de nós que sabe. Quem sabe da nossa vida? Deus. E nós. E a nossa mãe. Em algumas coisas. Não é? Mas nós nos conhecemos. Nós sabemos. Nós sabemos o que a gente tem que melhorar. Nós nos conhecemos. E as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Então nós sabemos o que nós temos que mudar. Passa nós nos esforçarmos. Eu não estou dizendo que seja fácil. Não estou dizendo isso. Muito pelo contrário. É difícil sim. Mas não é impossível. Então meus queridos. A primeira coisa é saber. O que que eu tenho que mudar nessa reencarnação. O que que eu tenho que melhorar. Então faça uma relação. Uma lista. Pegue caneta e papel. Vai em frente ao espelho. Olhe bem no fundo dos seus olhos. E começa ali a anotar os seus defeitos. Leva bastante papel. Muito papel. Porque a gente tem muito defeito. Né? E aí anota. Anota todos os seus defeitos. Eu sou muito veidoso. Sou muito orgulhoso. Sou muito irritado. Eu sou nem paciência. Eu sou muito avarento. Eu sou muito mesquinho. Eu sou isso. Eu sou aquilo. E vai falando. Coloca tudo lá. Depois pega tudo aquilo. E põe em ordem. Decrescente. Coloca o defeito. Vamos chamar assim defeito. Tá pessoal? As nossas iniquidades ali. Coloca o mais fácil de resolver. Primeiro. E vai gradativamente. Até chegar o mais difícil. Que é o nosso orgulho. Nosso egoísmo. Mas começa lá. Eu bebo demais. Eu fumo. Eu isso, aquilo. Eu penso mal das pessoas. Eu falo mal das pessoas. Eu faço fofoca. Vai colocando lá. Tudo. E começa a vencer essas nossas dificuldades. Esses nossos defeitos. Um de cada vez. Ah, eu tenho que parar de fumar. Vou lutar. Um exemplo, né? Aí você luta. Luta, 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 luta. Ai, consegui vencer. Aí você vai lá e risca aquele defeito. E vai lá no espelho. E dá um beijo em você. Abraça você. Canta parabéns pra você. Porque é uma vitória. Porque não é fácil. Cada coisinha que às vezes a gente coloca lá. Que às vezes pra outras pessoas é fácil. Às vezes pra outras pessoas é fácil. Ah, só. Se você quiser parar de fumar, só você querer, ué. Não, nicotino não tem nada difícil. Não é impossível, não. Parar de beber. Parar de... Oi, você é muito impaciente. Você é irritado demais. Você briga por pouca coisa. Né? Aí você tem que controlar. Você diz, mas eu não dou conta. Dá. Se você se esforçar. Aos poucos. Colocando em prática os ensinamentos da doutrina. E aí entra, sabe o quê? Uma passagem de Jesus que fala assim. Orai e vigiai. Olha só que coisa linda. Orai. Todo mundo sabe o que é orar. E vigiai. Vigiai o quê? Vigiai os nossos pensamentos. Vigiai as nossas atitudes. As nossas ações. Vamos ficar atento. Se ali você é uma pessoa que... Se irrita muito com as pessoas. Que é muito impaciente. Que fala depressa demais ali e acaba magoando. Porque as palavras maldizem. Porque tudo que a gente fala na hora da raiva. Né? Na hora que você está nervoso ou nervosa. Normalmente a gente fala coisa que a gente não deve. Essa é a verdade. Depois se arrepende. Mas depois já passou. Ah. Não devia ter falado. Ah, mas também já falei. Ah, também já. Também mereceu. A gente começa a arrumar um monte de desculpas para nós mesmos. E a palavra maldita, meus queridos. É como uma pedra que você atira em uma vidraça. No meio do caminho você se arrepende. Ah, não devia ter jogado. Jogou. Vai quebrar. E aí tem que consertar. Mas nem sempre o conserto fica bom. Porque nós temos dificuldades de perdoar. A gente tem dificuldade de perdoar as pessoas. E aí você chega para a pessoa e fala assim. É. Você lembra? Taquinho. Há 25 anos atrás. Três meses, quatro dias, cinco horas. Você falou isso, isso e isso. Te perdoei já, viu? Olha que perdoou. O cara lembra até os detalhes. E você vai guardando aquela mágoa no seu coração. Durante, ó. Às vezes a pessoa desencarna. Quantas vezes eu já fui em velório. As pessoas me convidam para ir no velório fazer uma prece. Você chega lá, tem pessoas debruçadas em cima do caixão. Chorando. Pedindo perdão. Pedindo um abraço. Não abraça mais. Aquele corpo não abraça mais ninguém. Ali não tem como. Vai se você pedir perdão para aquele corpo. Já correu. Ou você perdeu a oportunidade. E ali a pessoa se debruçando lá. Porque sabe como é que chama isso? Remorso. É o remorso. Corroendo-lhe a alma. Corroendo-lhe o coração. E a pessoa fica lá. Ah, me perdoa. E às vezes passa 30 anos sem conversar com um parente, um ente querido, um amigo, enfim. E depois que morre, quer ir lá pedir perdão. A caminhada é agora. É junto, lado a lado. É assim que tem que ser feito. Então comece a policiar. Pensar antes de falar. Tá nervoso? Tá nervosa? Conta até 10. Até 100. Até mil se necessário for. Sai. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha na rua. Conta as pedrinhas da rua, as folhinhas da árvore, os passarinhos. Quando você voltar, você vai estar mais tranquilo, mais tranquila. Aí você vai pensar antes de falar. E comece a vigilar. A ser vigilante. A vigiar as suas atitudes. E eu digo isso para vocês, meus queridos. Por experiência própria. Antes de conhecer a doutrina espírita. Nossa. E eu falo isso com um misto de vergonha. E ao mesmo tempo de satisfação. De vergonha para pensar assim. Nossa, como é que eu era antes? Pelo amor de Deus. Não tem condição não. E hoje eu fico feliz por já ter melhorado muito. Ainda tem muito para melhorar ainda. Eu tenho muito defeito. Eu sei quais são. E estou lutando para isso. Mas quando eu olho lá para trás. Nossa, que maravilha. Vim-se um monte. Imagina um cara cri-cri. Um cara aborrecido. Um cara chato. Impaciente. Era eu. Nossa Senhora. Irritado. Se alguém buzinasse na minha traseira. Se eu estivesse lá no semáforo, por exemplo. Semáforo está lá. O sinal abriu. Você ia arrancar o carro de trás. Pá. Ah. Para quê? Buzinou? Aí eu parava. Eu podia estar atrasado. Olha que ignorância, gente. Eu falo isso com vergonha. Mas quando eu vejo hoje como é que eu estou. Eu fico feliz. Olha a ignorância. Aí eu parava o carro. Ah, é? Então tá. Então tá. Fechava o freio de mão. Ligava o pisco-alerto. Punha a mão para fazer assim. Está estragado. Aí o sinal abria, fechava, abria, fechava, abria, fechava. Até que dava queimando de ré. Depois que o cara ia embora, aí que eu ia. Aí que pupira. Só para poder descontar. É, viu? Vuzinou para mim. Está vendo? Olha você. Nossa Senhora. Era chato. Não dava passagem para ninguém. Nem nada. Hoje. Aí depois eu comecei estudando. Aprendendo. E fui me policiando. Aí eu no primeiro momento, o orar e vigiar de Jesus era isso. Eu me policiava. Olha. Acabou. O carro estava saindo da garagem. De preferência, de preferência. Parava. Aí fazia gentileza. Aí o cara saía da garagem. Aí fazia. Oh, Deus te pague. Uma alegria. Porque ninguém para. Ninguém dá passagem para eu parar. Aí os caras de trás buzinando, buzinando, buzinando. Não tem problema. Deixa eu passar primeiro. Pedestres chegavam para atravessar a rua e eu parava. Pode passar. Mas isso eu tinha que ficar vigilante. Eu tinha que me policiar. Hoje eu faço isso de uma forma natural. Sem me policiar mais. Porque virou rotina para mim. Como respirar. Alguém que pensa que tem que respirar? Tem que respirar. Senão eu vou morrer. Aí tem que respirar. Não. A gente respira de forma natural. Não é? E assim é a gentileza. Gentileza gera gentileza. Olha só. E você começa a gostar de fazer isso. Porque isso te faz bem. Porque quando você faz uma gentileza, a pessoa te olha e ela está mandando para você energias positivas. Você recebe aquilo. Mesmo sem saber. A pessoa diz, ah, obrigado. Diferente, oh, inferno. Entendeu? Olha só. É uma troca. E você começa a ser gentil com as pessoas. Eu tenho um costume muito interessante. Quando eu estou viajando, eu tenho aquele tag do sem parar do pedágio. Você passa direto, né? Depois debita na conta corrente da gente lá. Mas eu nem sei para que eu tenho aquilo. Porque quando eu estou viajando, eu chego no pedágio e tem carro atrás de mim. Em vez de eu passar no sem parar, direto, eu vou na chancela que tem o caixa. Que tem atendente. Aí eu paro. Aí eu paro ali. O que eu faço? Eu sempre... Meu carro, meus queridos. Meu carro é um verdadeiro supermercado ambulante. Sabe? Porque eu ajudo muitas pessoas em situação de rua. Então meu carro tem roupa, tem agasalha, tem bolachinha, tem de lanche, tem de tudo. E aí eu vou e passo para a atendente do pedágio. Uma bolachinha para você, um lanchinho mais tarde. Um kitzinho aqui do Jesus de Nazaré com uma canetinha de presente para você e tal. E eu falo para a pessoa assim, olha, eu quero pagar o pedágio do carro aqui de trás. Assim, é seu amigo? Não, é só uma gentileza. Fala com ele que eu estou desejando a ele uma excelente viagem. Que Jesus o abençoe e o proteja nessa viagem. E dá esse lanchinho para ele também, para ele lanchar durante a viagem. Aí eu arranco, né? E o cara de trás fica meio impaciente, porque eu fico demorando, né? Estou demorando e o cara fala, nossa senhora, catimba para pagar um pedágio, né? Aí eu arranco. Quando ele para, eu vou embora, né? Eu fico olhando, né? Aí a pessoa fala, olha, o que o senhor ali já pagou para você? Ele te deu esse lanchinho? Ele te deu essa lembrancinha? Ele te desejou uma excelente viagem? Que Jesus te abençoe? O cara fala, mas quem que é? Eu não conheço esse cara. Aí começa uma disputa de gato e rato, aí ele é correndo atrás de mim. E eu acelerando, de propósito, né? E eu doido para saber quem que é, né? Aí lá na frente eu vou, diminuo. Quando ele passa, aí ele não me conhece. Ai, obrigado. Quando o carro tem mais gente, você pensa, que festa que esse povo faz? Ai, obrigado. Aquela farra danada, né? Aí você fala assim, mas o que que acontece nessa situação? Você transforma o dia daquela pessoa num dia mais alegre. Às vezes aquela pessoa está passando por uma situação difícil, né? Momentaneamente. Mas você tira ela daquela sintonia aqui. E ela fica melhor. Olha só. Isso é que é bacana. Então, gentileza, gera gentileza. Então, é pedir sim. Mas saber pedir a Jesus, né? Nos livros do mal, mas não da luta. Olha só. Quantas pessoas estão aqui hoje, buscando conhecimento. Mas vamos nos esforçar para colocar em prática esse conhecimento adquirido aqui. Para que quando chegar a hora de nós retornarmos ao plano espiritual na hora do nosso desencarne. Que quando retornarmos à pátria maior, nós não nos envergonharmos de nós mesmos perante a nossa própria consciência. Porque é ela que vai nos cobrar. Não vai estar Jesus apontando dedo para nós, nem Deus, nem nosso amigo espiritual, não. É nós mesmos. Ai, nossa, o que eu fiz da minha vida? Por que eu não lutei mais? Por que eu não ajudei mais? Por que eu não melhorei mais? Mas aí não adianta. Porque aí é só na próxima. Então, meus queridos, vamos mudar. Mudar a nossa forma de agir. Mudar a nossa forma de viver. Mudar toda a nossa vida. Muitas pessoas que chegam aqui, começam a assistir os filmes, né? Nosso Lar, por exemplo, ver, ler os livros espíritas, começa a entender sobre reencarnação, programação espiritual. Aí chega e fala assim, é, mas a minha vida é um inferno. Mas também, né? Né, Sérgio? O que eu devo ter feito de ruim no passado? Eu falo assim, nem queria saber. Todos nós. Se estamos aqui reencarnados, é porque ninguém aqui é boa bisca. Porque, mas estamos com uma nova oportunidade. Mas, olha só, aí a pessoa fala assim, é, mas fazer o que, né? Se eu joguei pedra na cruz, agora tem que suportar. Fazer o que? É sofrimento mesmo. Tem que aguentar, né? É o destino. Eu disse, não, não é assim. Não, mas é, ué. Não veio essa programação? Não tem um destino? Aqui? Então, é, tem. Tem um destino, sim. Então, ele não está traçado? Não existe um destino, ele não está traçado? A minha programação aqui, espiritual, no contexto aqui da reencarnação, não está traçada? Eu não tenho destino? Tá. Então, tem destino, está traçado? E aí? Olha, existe um destino, ele está traçado, mas ele não é definitivo, meus queridos. Ele não é definitivo. Existe uma programação espiritual da nossa reencarnação. Cada um tem a sua, que vai passar por uma série de situações. Mas, nós podemos mudar o nosso destino. Olha só que coisa maravilhosa. Nós podemos mudar a nossa vida, através do nosso livre-arbítrio. E nós podemos mudar para melhor, ou mudar para pior, de acordo com os nossos atos, com as nossas ações, com as nossas atitudes. E quem nos ensina isso, meus queridos, que nós podemos reprogramar a nossa existência, é um espírito de grande escola, que se chama Hamed. Hamed ditou um livro para o médium Francisco do Espírito Santo Neto, o livro chama O Modo de Entender Uma Nova Forma de Viver. E na sua primeira lição, intitulada Reprogramação, Hamed, então, vem nos ensinar que nós podemos mudar a nossa vida, mudar o nosso destino, reprogramar a nossa vida, é isso que nós podemos fazer, meus queridos, é isso que nós podemos fazer. E Hamed nos ensina, sim, nessa lição, ele fala assim, Nascestes no lar de que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento, possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, o teu destino está constantemente sob o teu controle. E ele ainda fala assim, tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atras, modificas, expulsas, tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e atitudes são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Ele ainda fala assim, portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. E ele finaliza assim, reprograme a tua meta. Busque o bem e viverás melhor. Olha só, meus queridos. Então, vamos nos reprogramar. Nós estamos tendo aqui uma oportunidade maravilhosa, de ouro. Não vamos desperdiçá-la. Vamos colocar em prática o que estamos aprendendo aqui. Estudar. Cada vez mais. Quanto mais estudo, mais conhecimento, mais entendimento, mais compreensão. E podemos nos melhorar e nos autotransformar. O termo é extenso, na verdade. Poderíamos fazer um seminário só com essa lição. Mas nosso tempo já se esgotou. E eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença de cada um de vocês. E possamos, então, retornar nossos lares em paz. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Um grande abraço a todos, meus queridos. E muita paz. Muito obrigado. 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 Obrigado.